FALA FOLGADOS Aquele velhote lá que queria favores sexuais da Lady Mas eu não deixei Mas enfim, e vocês votaram no episódio passado Que Pofo, faz a Daedric Eu pedi pra vocês votarem também Vocês querem a Daedric e vocês querem aquela armadura Que continue com a armadura de ossos Então vocês pediram a Daedric, então a gente vai mudar pra Daedric agora Hora de morfar Vai, muda Não? Muda logo Mude Olha só que beleza pessoal Meu cara tá muito maligno né Olha só que do mal que tá a aparência do garoto Puxa vida, agora eu tenho que guardar As minhas outras armaduras E alguém perguntou qual que é o dano da minha arma no episódio passado Pessoal, e olha só a cabeça das bruxas né Olha, já vou matar dois coelhos numa cajetada só Respondendo duas perguntas aqui Alguém perguntou qual que é o dano da sua arma Então vou mostrar aqui o dano da minha arma Agora é 247 tá E... Alguém perguntou se eu vou virar lobisomem ou vampiro Eu já virei lobisomem tá Só que eu me curei Eu joguei uma dessas cabeças aqui no fogo E daí eu matei lá o... O espírito do lobo Etc, etc E acabei me curando porque eu prefiro ser normal Prefiro ser normal do que um lobisomem ou vampiro É... Na expansão do downguard eu tô pensando em fazer Aliás em ser um caçador de vampiros tá pessoal E olha só Eu não tinha material suficiente pra fazer uma armadura pra Lidia Então a Lidia vai continuar desse jeito aqui mesmo tá Olha só Olá Lidia, fala oi pro pessoal A Lidia não quer falar oi Vamos lá Lidia, me siga Eu vou pedir pra ela me esperar aqui embaixo Enquanto eu falar com vocês lá em cima Então vamos Vamos Lidia, vamos embora Vamos lá, agora a gente vai voar no Oda Ving Poxa vida, a gente tem que ir pra Dragon's Reach Então vamos lá pra Dragon's Reach Poxa vida Cheguei aqui em Dragon's Reach Pessoal, o Oda Ving ainda tá me esperando Olá Oda Ving, beleza cara Olá Foo, tudo bem com você cara Você fez algo diferente? Você está meio diferente? O que que você mudou? Adivinha Oda Ving Adivinha o que que mudou em mim Eu adivinha Tá meio óbvio Mas eu quero que você adivinhe Já que você não sabe Eu não sei Foi os seus cabelos? Eu não tenho nem cabelo Meu personagem é careca Como assim? Não dá nem pra ver o cabelo Poxa vida Ah, já sei Foram os seus chifres Você agora tem seis chifres Aumentaram quatro Então Ei Lidia Como Lidia, como assim aumentou quatro chifres? Lidia, explique-se agora Por que que aumentou quatro chifres no meu capacete Lidia Você não vai falar né Lidia Filha da mãe Você Lidia Deixa você Vai ter troca Vai ter troca Pode deixar Vou fazer essa armadura pra você também Você vai ver só Então vamos lá Vamos agora subir aonde tem que ir Eu nem sei onde você vai me levar agora Então vamos Subo nas minhas costas Mas antes eu quero um beijinho Me dá um beijo Me dá um beijo Olha só Chega mais perto Eu quero um beijinho Como assim quer um beijo Você está louco meu irmão Dragão meu Não é Bibi Vou te dar espadadas no toba Não por favor Não me dê espadadas no toba É o nosso ponto fraco Eu sei cara Então vamos lá Vamos subir Chega de falar Chega de brincadeira Muito teatrinho Eu espero o seu comando Como prometido Você está pronto Para ir ao mundo Que somente os Dovás conseguem Então vai Vamos lá Fazer o que Estou pronto Vamos até Skoldfn Skoldfn Eu te Olha só Ele falou aqui E a sua inveja do Dov Vai apenas Aumente Você está achando que só porque você voa Eu vou ficar com inveja De você Caramba Já estou com inveja Filha da mãe Enfim Vambora Oh Calma lá A câmera ficou aqui Volte Ah bom Achei o cara tinha me deixado Aqui Poxa vida A câmera ficou O dragão foi Isso Caramba Beleza Ele falou que esse aqui É o mais longe que ele pode me deixar Ele estará esperando O meu retorno Beleza Vamos embora Então Falou cara Falou da Ving Falou Pou Ainda irei de beijar Olha só Já estou vendo aqui Duas bolinhas vermelhas E a Lydia não conseguiu Não veio comigo né Só eu posso vir aqui Será que é aqui Onde eu vou matar o Alduin Estou com medo Oh louco Já tem um dragão ali Me esperando Eu já estou avisando para vocês Que esse episódio vai ser meio curto Pessoal Porque hoje eu estou sem tempo É Uou Caramba Mas aonde você está Olá meu amigo Tranquilo Olha só Você é muito fraco cara Você é muito fraco Meu Deus do céu Toma Esse daqui é o guarda Que o Alduin colocou Para proteger a entrada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem graça Caramba Caramba Eu vou pegar essa porcaria Aqui Não tem problema Vambora Vambora Quem é o filho da mãe Que está atirando flechas em mim Maldito você aí Seu sniper maligno Então toma Você está de brincadeira Que o cara já morreu Caramba Eu estou forte demais Eu sou o Dragonborn Eu sou o Dragonborn E eu também perguntei para vocês Se vocês gostavam de coxinha Aqui no vídeo passado Eu fiquei muito decepcionado Com as pessoas que falaram coxinha Puxa vida Vocês me decepcionaram Estou decepcionado com você Que falou coxinha Puxa vida Aqui é o canal do Kibe Caramba Ô louco Canal do Kibe A gente come Kibe A gente fica mais inteligente Provado cientificamente Pela ciência do foco Kibe aumenta a inteligência Por 50% Aliás 100% 100% na verdade Tem um cara ali Olá tudo bem Você está meio perdido aí Tá tranquilo Ô louco Você grita também Não por muito tempo Vai morrer Vai morrer Só isso Opa Tem um mago ali Ah Meu sonho de consumo Pera aí Grito que eu estou Cadê Ah beleza Ah não é um mago não É meio mago Meio mago Mas beleza Não tem problema não Cara Eu não preciso nem defender Contra vocês Caramba Isso aqui está cheio de Dovar Então voa meu Então voa Capota pra trás E dá cambalhotas Então toma Então toma Então toma Então defendi cara Defendi Alguém perguntou pra mim também Como que você consegue Desviar lentamente Dos inimigos É simples pessoal É simples É só você ser guerreiro Não Não é só você ser guerreiro Você tem que Fazer essa habilidade aqui Deixa eu mostrar pra vocês É no bloqueio Bloque Cadê olha só No bloqueio você vai Qual que é agora Eu não lembro Essa aqui é a chance De desarmar os oponentes Não lembro qual que era agora Ah Quick reflexes Olha só O tempo fica mais devagar Quando você bloqueia O inimigo vai dar Um golpe poderoso E você só funciona Com um golpe poderoso Não é qualquer golpe não Se ele for simplesmente Atacar você rapidamente Não vai mudar nada Agora se ele for Dar um golpe desse tipo aqui Igual Igual o que eu fiz agora Que é um golpe poderoso Ele fica lento E você pode esquivar Como se fosse o Homem Aranha Parece aquele filme Do Homem Aranha Você vê a mosca até De tão lento que é Onde nós estamos agora Caramba Eu tinha mais coisa Pra falar pra vocês Ah é Vocês continuam me perguntando Você tem Skype Facebook Poxa vidas Tá tudo no canal Pessoal Na descrição do canal tem Na descrição do canal tem Meu Skype Meu Facebook Meu Twitter Só não tem MSN Porque eu não uso MSN MSN é coisa de Biba Pelo amor de Deus Tem alguém atirando aqui É coisa de mago É coisa de mago O que mais que eu tinha Falado pra vocês Ah que eu tô muito entusiasmado Com Resident Evil 6 Que tá vindo aí pessoal Não sei se vocês viram Procura aí no YouTube Resident Evil 6 Eu sou muito fanboy Dessa série Tá Resident Evil Apesar que eu não gostei Do Resident Evil Aliás eu gosto de todos Não tem importância Não tem importância É Resident Evil Eu gosto Não importa se for uma porcaria Eu sou tão fanboy Que eu gosto de todos Não importa pra mim Se foi ruim ou não E tem alguém aqui Me snipando aqui embaixo Filha da mãe Aonde que eu vou? Eu podia atacar a Joselita Aqui né Que é o meu cavalo Vou andar um pouquinho Mais rápido Uou mais um dragão Oh beleza Então hoje eu vou matar dragão Vem cá garoto E aí Beleza Você não pode nem voar Contra mim mais Infelizmente pra você Você é um dragão normal Você não tem chance nenhuma Poxa vida Chance nenhuma Desculpa Mas vocês são fracos demais Eu sou o Dragonborn Alguém também falou pra mim Pô Antes você falava Olha só que interessante Você falava bastante isso Agora você fala Eu sou o Dragonborn Realmente Eu sou o Dragonborn Cara Olha só Eu sou tão Dragonborn Que eu nem fico mais parado Pra sugar Não sei se eu vou embora A alma que me siga Tá Tem uma porta ali Aonde que eu tenho aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Mapa local Ah Tá O portal Tem que ir pra um portal Tem uma anela lá em cima Então vai cara Bota essa cara aí Que você vai ver só Bota essa cabeça Ô louco Ah não É a bandeira Calma Não fique assustado Meu amigo Você não toma dano Vou ter que subir aí em cima Pra dar uma espada Não Subir aí embaixo Eu falo muito Subir aí em cima Subir aí em cima Descer lá embaixo Normal Normal Português do Fou Aprovado cientificamente Pela ciência do Fou Olha só Que interessante Ah Aonde Ah Olha só teu baú 15 peças de ouro Mais nada Só lixo Estou ouvindo Passos Uou cara Nossa Deixa eu fazer o meu Fuzzroldar agora Vamos lá Vamos ver Qual que é o Fuzzroldar Mais forte Fuzzroldar Olha só Eu acho que é o meu É sério mesmo Eu acho que é o meu O que você acha Uma escudada forte E uma espadada forte Você também Todo mundo está gritando Comigo hoje O que eu fiz errado Toma Toma Eu não vou nem defender Cara Isso Pode dar machadada à vontade Vai Isso aí garoto Vai meu amigo Vai ficar ajoelhado Isso Fique de joelhos a mim Pera da mãe De joelhos De joelhos já falei Isso aí garoto Isso Muito bem Sou seu mestre agora Tô burra vai Tem mais um gritando comigo Caramba Aonde Olha o filhado da mãe Tá lá em cima Tá O que ele tem Bom inimigo É ossada Refeição óssea Olha só Que legal Como que eu subo lá Caramba Tem alguma escada Opa Tô vendo uma escada Ali agora Vamos Entrei na feira Da fruta Uou E aí cara Como que eu subo aqui Você não pode falar Todo mundo está gritando Comigo hoje Caramba É assim que eu subo aqui Na manha mesmo Para de atirar flechas em mim Mas vocês estão Calma lá garotada Tem 50 mil inimigos aqui Não tem importância não Aqui a gente vai Morre Tu morre cara Um já morreu aqui Eu não fiz nada Ele morreu Olha só Opa O louco Calma lá Calma lá Os rodados Os rodados Eles são muito fracos Pelo amor de Deus Vamos correr aqui Deixa eu ir atrás do pilar Sei que eles me viram É lógico que eles te viram Olha só como você é ruim Cara Eu fui atrás do pilar E desviei do seu fos rodado Dei uma de Athene agora O melhor paladino do mundo Oh filha da mãe Se você não entendeu Essa referência do Athene O melhor paladino do mundo Você não jogava Ai Calma garoto Olha só Esse aqui é um Um senhor Um lord Beleza Senhor da morte Senhor da morte Que morreu Olha só que Interessante isso Deixa eu me curar aqui Caramba Eu tenho unhas Sacanagem hein Olha só Não gostei não hein Não gostei de ter unhas Quem tem unha é mago Poxa vida Mago que tem Apesar que essas aqui São unhas metálicas Então não tem problema Não tem problema E ai cara Uou Calma lá Você vai tacar uma flecha Na minha cabeça Sem do nada Meu amigo Vamos matar ele também Vai pessoal Vamos matar ele Vai Custa nada Caramba Esse local aqui É bem gigante Olha E ai Beleza Outro Foz rodar ali Meu amigo Eu não vou dar um foz rodar aqui Porque senão você vai cair Lá longe E eu quero te matar Não quero que você caia Não vou conseguir acertar ele Cadê esse cara que tá gritando Que nem um maluco Que é aquele cara ali Então vai Deixa eu pegar aqui Olha só Você vai morrer agora Meu amigo Ele deu um foz rodar No amigo dele Olha só que interessante Ô louco Eu vou acabar morrendo aqui Olha só Você quase me matou O cara Opa Será que eu vou morrer? Não Não vou morrer não Como assim vou morrer? Não vou morrer de jeito nenhum Eu tenho 50 mil poções aqui Caramba Cadê? Olha só Essa aqui tá suficiente Porque eu vou usar minha magia agora Nightingale Strife Que eu sugo vida Será que eu consigo sugar vida De modo vivo? Não tenho certeza Agora a gente vai ver Suguei vida do cara Olha só Beleza Seu bicho Então toma Beleza Eu já não vou nem Não vou nem saquear o seu corpo Porque eu tô rico demais Já Não sei ficar saquendo Tanto quanto antes Ô Filha da mãe aí cara Nas costas Meu amigo No toba Olha só No toba No toba garoto Filha da mãe Toma Ô louco Você tá protegendo Seu toba até que Até que bem cara Pelo amor de Deus hein Quase Quase Ô louco Você é muito lerdo No toba Olha só Não fui no toba Falei nas costas Poxa vida No toba só funciona com dragões 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 não Dragões Só funciona contra dragões Beleza O que tem aqui agora Tem mais um cara Eu vou matar esse infeliz Antes de a gente entrar aqui Ele tá aonde cara Olha só Tá lá na PQP Não sei também Vamos entrar aqui Tem outra escada Não tem outra escada Então vamos entrar aonde Eu nem sei aonde Que eu vou entrar Aqui tá Esse local Cadê a porta Ah essa aqui Que porta gigante Alô Ó de casa Tem alguém aqui Olha só Caramba Estou com o maior pressentimento É aqui mesmo Será Não tem Bom Deixa eu dar uma olhada no mapa Caramba Olha só que longe que é Essa masmorra aqui É gigantesca Carambolas Ah meu Deus Eu tinha mais coisa Pra falar pra vocês Agora eu esqueci Pessoal Olha só Esqueci Eu falo no próximo episódio Tem um cara lá Deixa eu colocar uma hora que eu vou achar Vou dar uma na cabeça dele agora Filha da mãe Silêncio pessoal Vamos lá Olha só Acertei Caramba Não deu dano nenhum nele Filha da mãe Cara é Até que é forte Até que você é forte Meu amigo Então tá né Então vem cara Tô aqui Tô aqui meu amigo Me viu 25 peças de ouro Vem agora Opa tem alguém atrás de mim Não Impressão minha Ele tava me chamando Não vai dar faz rodar nenhum Não vou deixar Toma Mais um Todo mundo dá faz rodar aqui né Não tem efeito cara Para com isso Não adianta Eu matei 50 dos seus amigos lá fora Nenhum deu certo Você acha que o seu vai dar certo Você tá subestimando aqui O Dragonborn Olha só que beleza Tem mais alguém aqui Que eu tô ouvindo passos Estou ouvindo passos Que tem aqui Então vai Faz rodar em você também Aliás cadê o negócio Faz rodar Olha só Eu não tava selecionado Faz rodar E aí cara Puxa vida Errou Olha Como você é lento De novo vai Vamos de novo Olha que interessante Você tá lento Errou Puxa vida Vai de novo Ah não Ele vai dar um faz rodar Então vai Eu vou dar um faz rodar também Pera aí Cadê o faz rodar meu Caramba Faz rodar Olha só Vai lá enquanto Fica aí no seu canto Enquanto eu dou uma olhada Nessa urna aqui Nove peças de ouro Tem outra urna ali Não Caramba Essa aqui Ele tá voltando Não tá Eu ouvi Ô meu amigo Errou cara Como assim Então toma Então toma Subi de nível Olha só que beleza Vamos aqui Ver o que dá pra colocar Vou colocar Obviamente Vida Não quero nem saber Vai ser vida mesmo O que a gente pode colocar Aqui agora hein pessoal Opa Opa Toma aí Eu bloqueio não Não quero bloquear tanto assim Eu quero ver se dá pra aumentar O meu dano Ahn Hack and slash Não Bladesman Eu consigo colocar Olha só Que beleza Vou aumentar o meu crítico Ahn E o que dá pra fazer aqui Aliás eu não tô sem ainda Não dá pra usar Então vamos colocar Aqui pra aumentar o crítico Da minha espada Caramba Eu detesto essa Filha da mãe Seleciona aquele negócio Como que eu faço Pra lá Pro lado Pera aí Eu tenho que ir pra cá Não tenho que voltar Como que eu selecionei o negócio Não entendi Ah tá Já sei Ufa Caramba Tá Vamos lá Diagonal Tá Eu vou clicar então Ah tá Clicando é mais fácil Do que tentar ir pelo teclado Beleza 20% de chance de dar crítico agora hein pessoal Caramba Olha só Tô muito poderoso Agora eu sou o Dragonborn Falas Ametista Ametista Perfeita Sem defeitos Falas é sem defeitos O que que tem aqui Tem uma armadilha Isso aqui é armadilha Deixa eu pisar pra ver se é ou não Ah realmente É armadilha Tem mais alguma coisa aqui Não tem Vambora então Vambora Eu tô achando que vou terminar o episódio por aqui pessoal Porque já tá ficando longo pra caramba Eu não tenho muito tempo hoje Então E Opa Pera aí Vamos ver o que tem nessa aluna Próximo episódio a gente vê aí Onde tá esse Alduin E o que que tem nessa Nessa masmorra de interessante Espero que vocês Primeiro eu quero pedir desculpas né Pelo episódio aí Meio curto Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Comenta Favorito Compartilha no Facebook Pessoal Dá o joinha Pra dar um suporte no canal O joinha e favorito São as únicas coisas que divulgam o canal pessoal Espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário que vocês estão assistindo E até a próxima Falou pessoal Falou Cadê a Lídia A Lídia não tá aqui pra dar tchau hoje pessoal Não está aqui Mas olha só que beleza O personagem está muito maléfico Maligno do mal Caramba Falou Falou A Lídia não tá aqui pra dar tchau 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 A Lídia não tá aqui pra dar tchau